Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma página bastante simples, mas que tem uma técnica de impressão, na nossa impressora caseira mesmo, normal, eu peguei um papel verger amarelo e coloquei o título da minha página e mais alguns dizeres, tá? Como a impressão não prejudica o papel, então eu acho que sempre é um recurso muito bacana para quem tem pouco material de scrap, porque pode usar a impressora para fazer esse tipo de título, tudo bem? Além disso, eu vou utilizar uma foto grande que eu vou colocar aqui e vou usar algumas rosetas de papel que eu fiz para trabalhos anteriores e que eu acabei não usando, tá? Então esses aqui vão ser os meus únicos enfeites de página, ou seja, vai ser uma página bastante simples e eu também vou utilizar para base essa folha aqui de papel de filipaper, um pouquinho mais areia do que essa minha pagininha que ela é mais amarelinha, tá? Para isso, eu cortei a minha página um pouquinho menor do que um A4 normal, tá? Eu tirei um pedacinho de cada lado e vou começar a colagem. Vou deixar a minha base de lado, porque eu vou começar colando a minha fotografia, tá? Essa foto aqui, esse trabalho, ele realmente não tem muitos elementos de página, tá? Eu acho que só os dizeres e o tipo de fonte já deixam bem bacana. E agora eu vou colar esta página amarela na página areia. Muita gente me pergunta o porquê que eu faço isso, porquê que eu coloco sempre, acabo colocando sempre duas páginas. Eu gosto porque ela fica mais firme, ela fica mais durinha e o álbum ele não fica tão molengacho, assim, ele não fica tão mole e ele acaba me dando mais firmeza na hora de colocar ou de manipular mesmo o álbum, tá? Por isso que eu prefiro sempre ter duas páginas. Ai, Pixi! Pronto, e agora eu vou colar as minhas flores no meu trabalho. Por último, turma, eu vou utilizar esse relevo transparente. Ele é importado, tá? Eu não tenho o nacional ainda, mas o nacional ele é tão bom quanto, bem mais barato e vale super a pena vocês adquirirem lojas de artesanato e no blog eu vou dar o endereço dele. E eu vou, nessa fonte aqui, eu vou fazer toda a volta dela pra chamar um pouquinho mais de atenção. Como essa minha fonte é vazada, ela não é preenchida com nenhuma cor, então eu vou colocar esse relevo. Bom, pessoal, realmente essa daqui é uma página extremamente simples, eu queria mostrar mais pra vocês mesmo que a gente pode fazer todos os nossos dizeres no computador e imprimir numa folha. Além disso, peguem fontes legais na internet, tem várias fontes gratuitas pra gente usar junto com o nosso programa de edição de texto. Além disso, também tem essas rosetas que eu ensino a fazer num outro vídeo. Acessem o www.gaborimgaboriela.com que eu vou passar no blog todos os links das fontes que eu utilizei e das rosetas, do vídeo das rosetas que eu fiz anteriormente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super simples. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho